Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Agora nós vamos apresentar as vagas de empregos do PAT. São vagas únicas e estão disponíveis, claro, de acordo com o seu preenchimento. Não perca tempo, Val, quanto antes, Avenida 28 de Agosto 651 no centro da cidade, munido de currículo. O PAT não informa vagas por telefone e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Vamos às vagas? Vagas para pessoas do sexo masculino? Auxiliar de mecânico de autos, acima de 16 anos, ter curso do Senai de mecânico de autos, concluído ou cursando o primeiro módulo. Vendedor externo, vendedor com experiência, serralheiro também com experiência, entregador, auxiliar de seleção de grãos, instalador de som, tem que ter experiência, repositor de 16 a 18 anos, motorista com experiência e carteira nacional de habilitação categoria E, e programador de concreto, vagas para pessoas do sexo feminino, costureira em geral, recepcionista com experiência, vendedora com experiência também, auxiliar administrativo com conhecimento em Word, Excel e Internet, telemarketing com experiência, vagas para pessoas de ambos os sexos, cozinheira com experiência, garçom, padeiro com experiência, confeiteiro também com experiência, vendedor interno com experiência e supervisor de vendas também com experiência. E atenção para a vaga urgente, essa vaga aqui para preenchimento imediato, designer de modas, estilista com experiência ou cursando o ensino superior. Essas vagas estão disponíveis no Pátio Matão, na 28 de agosto, 651, no centro da cidade, das 8 da manhã até as 5 horas. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process. Legenda Adriana Zanotto